Escute o plano, quero as joias do infinito Poder do universo em seis pedras dividido E para isso, a manopla então foi feita Unificando as pedras, formando arma perfeita Eu sou inevitável E fala galera do Enquedabla Aqui quem fala é o Cobreloa Gamer E hoje pessoal, eu vim estar trazendo mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje, como pegar os Boots Né pessoal, é muito tempo aí que se passou E não tem um vídeo atualizado de como pegar os Boots Que é esses itemzinhos aqui ó Happy Boots, Gold Boots, XP Boots E também tem os Dile Boots aqui De XP, de classe né Que você upa a sua classe E eu estou aqui hoje com o meu mano O Talordes, dá um salve aí para o pessoal Bom pessoal, tem duas formas que tem de você pegar isso Uma é você começando o jogo Já vai ter uma opção de você estar pegando esses CP de classe Você vai chegar aqui em do Ateon Para você caminhar aqui para cima Caso você recém começou o jogo Vai ter umas Caches Dileys aqui ó Que é essas Caches aqui Dileys Quest E aqui vai ter o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia e o quinto dia Você vai vir aqui, você vai vir aqui em Celeste Quest Vai ter umas Caches aqui tá Você vai clicar nessas Caches e eu vou deixar na descrição Onde você vai completar e o nome do bicho que você vai ter que fazer tá Porque eu não consigo mostrar as Caches aqui Mas vai ter várias Caches aqui 5 Quests se não me engano E eu vou deixar o nome da Quest Entre parênteses, entre parênteses, o monstro que você vai ter que matar E o join, onde você vai completar essas Caches na descrição do vídeo Então tu olha a descrição aí, beleza? Isso aqui é para os iniciantes que estão começando aí Você vai ganhar aqui, aí depois que você completar as Caches Dileys Quest Aqui ó Você vai vir em Dileys Quest Você vai vir em Use Gens Aqui nesse cantinho E aqui já vai ter 20 minutos Você vai ganhar esse item aqui que é o Real Gen E você vai conseguir trocar aqui pelos Class Points de 20 minutos Isso aqui é para você roubar suas classes É muito importante E você tá o plano clássico com isso aqui, tá? E sendo iniciante você consegue pegar aí alguns desses itens Aí já começando, beleza? Então as Caches vai tá na descrição Não esqueça de olhar E o segundo método é você logando 3 dias Aí você vem em Join Doom A cada 3 dias você vai vir aqui nessa roleta E você vai conseguir roletear essa roletinha aqui Ela vai girar E ela vai te dar um item Que é esse item aqui que está no meu inventário já Ó Esse Dileys XP Boots Uma hora aqui, tá? Eu tenho 150 e poucos Porque eu junto bastante Aí você vai pegar esse item E vai poder escolher aqui, ó Dileys XP Boots Você pode pegar um Class Boots Você pode pegar um Gold Boots Ou você pode pegar um Happy Boots Aqui para você tá upando os seus Haps, tá? Gold aqui para você pegar bastante ouro E aqui você pode estar escolhendo qual que você quer pegar Eu vou pegar um de cada um, ó Porque eu tenho bastante Aí é só vir aqui e ficar trocando, tá ligado? Todo dia É... Cada 3 dias que você vir roletar aqui Você vai ganhar um É 100% que você vai ganhar, tá? Então a cada 3 dias você pode escolher um desses itens Caso você for Member Você pode clicar aqui E também aí vai girar essa roletinha E você vai estar pegando 2 a cada 3 dias, né? Você gira um Member E gira um de 3 dias Aqui que você vai estar ganhando aí 2 E aí é só vir no Merge E trocar aqui Por qual desses você vai querer, tá? Esses são os Mets que tá rolando aí Que você pode estar fazendo Caso você tava perdido E não sabia aonde que pegava Ou se você tava precisando desses itens Não sabia onde é que você pegava Você pega aqui na Doom Esse negócio de post, mano É muito bom, tá ligado? É bom pra caramba, filho Então, pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou É um vídeo bem rápido, mano É um vídeo rápido É um vídeo simples É um vídeo simples Mas, que nem meu mano falou É muito bom, hein? O vídeo você tá pegando E, velho Isso aqui dá 200% Se você subir a usar, mano Ele vai te dar uns trilhões e trilhões de rap De gold, de XP, de CP a mais E eu vou ensinar você a usar Nos próximos vídeos aí Vai sair bastante vídeo Pra iniciante, iniciante Full iniciante, beleza? E eu recomendo você juntar bastante Os de 20 minutos E os de 1 hora, né? E você tem que saber, mano Caso você não for ficar muito tempo Não compensa você usar o de 1 hora Então, usa aí o de 20 minutos, beleza? Seja sábio, mano Use isso aqui que nem a sua vida E dá um tchau pro pessoal aí, meu mano E aí, galera Fica com Deus É um bom dia É isso E você quer mandar um tchau aí pra tua guilda? Um salve? Falar da tua guilda aí? Manda um abraço pra todo mundo Da Basquimville, galera Gente fina Pessoal do bem Todo mundo aqui se ajuda E se tiver interessado Só me procurar Vocês tem alguma sala específica de vocês, mano? Geralmente tem a house, né? A Basquimville Mas hoje tá agotou Você vai ver também Pessoas, né? Da Basquimville E é só perguntar também Bom pessoal, esse foi o vídeo Se você gostou Deixa teu like Se inscreva no canal Comenta aqui embaixo Alguma coisa que você quer aprender aí Do AQW E eu vou estar trazendo bastante vídeos aí De dicas pra você, tá? Que tá começando Que tá voltando Que tá retornando Que tem muita gente Que tá voltando a jogar AQW E tá perdidaço Porque o jogo mudou bastante Beleza? Então é isso aí Até a próxima E fui! Eu vou ser Hokage Tô certo Da Tebaio Caralho Eu vou ser Hokage Eu tô certo Da Tebaio